Música Olá meus amores, tudo certinho? Bom, hoje eu vim gravar um vídeo bem rapidinho, um vídeo diferente que eu acho que eu nunca gravei aqui no canal, que é de truque eu vou dar umas dicas, uns truques bem legais aí pra você numa emergência, pra usar aí no seu dia a dia então eu espero muito que vocês gostem, tá bom? não esquece de dar um curtir pra mim saber se vocês realmente gostaram se vocês querem que eu volte a gravar mais desse tipo de vídeo porque eu tô querendo mudar um pouquinho, gravar vídeos diferentes vídeos que eu ainda não gravei, então eu tô com um projeto bem legal tô com várias ideias, então comenta, dê joinha pra mim saber que realmente é um vídeo que vocês gostaram, que vocês gostariam de ver mais aqui no canal não esquece também de compartilhar, de comentar aqui embaixo se você já fez esse truque, se você usa esse truque no seu dia a dia se realmente deu certo pra você ou não porque pra mim deu certo, então eu achei bacana vir compartilhar então siga aí os truques e eu espero muito que vocês gostem sabe aquela bijuteria que você tanto adora mas que acaba ficando preto às vezes você até desanima de comprar por ser bijuteria hoje eu vou te ensinar como manter ela a gente vai precisar apenas de base para unha sabe essa base transparente que a gente compra aí baratinho? então a gente vai passar por toda a bijuteria sem dó vocês vão ver que além de manter por muito mais tempo a bijuteria não deixando ela escurecer ainda vai dar brilho você pode passar nas pedrinhas e se você tiver alergia pode passar nela inteira inclusive no fechinho onde coloca na orelha que assim você não vai ter contato com a bijuteria então você vai poder usar também então é muito bacana e vocês vão ver como realmente funciona como fica bonito dá totalmente uma renovada e ainda manter a sua bijuteria por muito tempo aquela roupa que você adora que aí você olhou para o guarda-roupa e falou é essa só que aí faz tempo que você não usa e aí de repente está aquele cheiro de muro aquele cheiro de tô guardada faz tempo então basta pegar a roupa dobrar dentro de um saquinho plástico pode ser até uma sacolinha daí tu vai colocar dentro do congelador por apenas 15 minutinhos depois é só tirar e pronto vocês vão ver como é fantástico o cheiro some na hora e você pode usar aquela roupa que você tanto queria eu sou daquelas pessoas que tem muito colarzinho e um acaba se embaralhando no outro e vira aquele monte de nó hoje eu vou ensinar como solucionar isso gente vamos precisar apenas de um canudinho sabe esses canudinhos baratinhos que você compra até os pacotinhos com certeza aí na sua casa deve ter basta pegar o fecho colocar de um lado do canudinho puxá-lo até o outro lado e pronto é só fechar o fecho ele vai ficar muito mais visível mais organizado e não vai dar nó nenhum é muito legal gente pois é hoje eu acordei com o rosto inchado com olheiras o ó do borogodó mas peraí que tem solução a gente vai precisar apenas de gelo e uma toalhinha para não queimar o rosto ok vamos pegar ou se não um cubinho como esse que eu peguei quadradinho se você tiver na sua casa e colocar no rosto levemente por alguns minutinhos vocês vão ver como que a diferença é chocante e ajuda muito então gente é isso um beijo gente e se inscreva no canal se você é novo por aqui tchau